A galera do Curso Enem Gratuito Opa! Você tá triste, tá bom? Salve, galera do Curso Enem Gratuito! Um prazer estar aqui com você E nessa aula a gente vai aprender binário E antes de a gente aprender esse novo sistema de numeração Seria interessante a gente entender como é que funciona o nosso próprio sistema de numeração Ou seja, a maneira com que a gente enumera as coisas O nosso sistema de numeração decimal ou também indo arábico E o nome dele aí é interessante ser decimal porque ele usa 10 símbolos A gente usa pra escrever 0, 1, 2, 3, tá vendo? São 10 símbolos no total Porque quando a gente chega no número 9 e a gente quer achar o sucessor dele O próximo número, a gente não cria um novo símbolo só para o 10 A gente aproveita os dois primeiros símbolos que a gente tava usando Aqui eu tinha o 0 e o 1, então o próximo número vai ser composto por esses dois símbolos E aí surge o 10 Como a gente usa 10 símbolos diferentes contando 0, né? Do 0 ao 9 são 10 símbolos diferentes, o nome do sistema é decimal Agora pro sistema binário vai ser um pouquinho diferente Bi nos lembra 2, né? Então eu vou precisar só de dois símbolos Eu vou usar só dois símbolos para criar o sistema binário Então eu vou usar 0 e 1 Esses vão ser os únicos dois símbolos que existem em binário Ou seja, se eu quiser escrever meu próximo número, eu vou precisar reutilizar eles Então se eu tô contando os meus números em binário 0, sucessor, 1, sucessor, era pra ser o que representa a quantia de 2, né? Eu vou chamar de 1, 0 Não se fala 10, tá? Se fala 1, 0 em binário Pra não criar confusão ali com o tio do decimal Então 0, 1, 2 Como é que vai ser meu 3? Eu vou seguir aqui no sucessor Eu vou escrever 1, 1 Se eu quiser escrever meu 4, agora eu vou precisar de 3 símbolos Então 1, 0, 0 1, 0, 0 E é assim que funciona o sistema binário Ah, professor, mas pra que serve isso? Por que agora que eu aprendi todos esses símbolos decorantes Que decoraram a borda do 7, dividindo eles por 9, etc Por que agora você vai eliminar eles? Eu vou usar só binário Acontece que a gente descobriu um pouco tarde, né? Que binário é bem útil pra toda matemática Mais do que isso pra toda eletrônica Inclusive o sistema aí que você tá usando Seja Windows, seja um celular, seja um computador Com certeza ele tá fazendo cálculos em binário E ele precisa dessa tecnologia Se você se interessa por isso Você pode procurar por álgebra booleana Ou portas lógicas E tem um detalhe importante também Que binário é bem importante pra jogar Minecraft e as Redstones É, isso é bem importante Agora a gente precisa aprender a converter decimal pra binário E binário pra decimal Então vamos dizer que você precisa converter este número aqui Que está em binário, né? Lembrando que eu não leio ele como 10.110 Eu leio ele em binário como 1, 0, 1, 1, 0 E eu preciso saber quanto é que ele vale em decimal Ou seja, na nossa linguagem comum Pra eu resolver isso Eu vou precisar, opção 1 Contar os binários 1 por 1 Então 0, 1, 10, 11 Ou eu tento achar alguma estratégia diferente A estratégia diferente, que vai ser aperfeiçoada aqui Vai ser o seguinte Você vai escrever as potências de 2 Da direita pra esquerda embaixo do número Então eu comecei escrevendo aqui o meu 2 elevado a 0 Agora embaixo desse 1, de novo Da direita pra esquerda, pra lá Eu vou escrever agora o meu 2 elevado a 1 Agora aqui eu vou escrever 2 elevado a 2 Tá vendo? São as potências de 2 2 elevado a 3 Tô aumentando elas E 2 elevado a 4 Agora eu só vou levar em consideração Os números que tem 1 em cima Os que tem o 0 em cima eu posso cortar Posso eliminar eles aqui Não vou precisar desse cara Não vou precisar desse cara Agora os que sobraram eu vou levar em consideração E o que eu vou fazer com eles? Eu vou operar eles e vou somar eles Ou seja, eu vou ter que fazer a conta 2 elevado a 4 Mais 2 elevado a 2 Porque ele tem 1 em cima dele Mais 2 elevado a 1 2 elevado a 1 a gente sabe que é 2, né? Mas de novo, isso é uma expressão numérica Eu preciso fazer as potências primeiro Pra depois fazer o resto da conta Então, se eu operar isso daqui 2 elevado a 4 vai ser igual a 16 2 elevado a 2 vai ser igual a 4 E 2 elevado a 1 vai ser 2 Se eu somar todos esses números Eu tenho um total de 22 Que é o valor do meu número Então, que está em binário Agora em decimal 22 é esse número aqui em binário E esse número em binário É 22 em decimal Conversão de um pro outro Mais um exemplo, então Pronto, olha que número bonito em binário O número é enorme, né? Mas não se engane Mesmo que o número seja enorme No sentido de extensão em binário Em decimal ele pode acabar virando pequenininho Eu vou escrever agora As potências de 2 aqui embaixo Só que conforme a gente pega a prática disso A gente não escreve mais 2 elevado a 0 2 elevado a 1 2 elevado a 2 A gente já pode fazer direto A gente já pode fazer de forma mais rápida Eu já posso aqui colocar 2 elevado a 0 Que é 1 Depois 2 elevado a 1 Que é 2 E eu vou dobrando Eu sempre vou dobrando o meu número Conforme eu escrevo da direita pra esquerda Então aqui eu vou ter 64, 8, 16, 32 O dobro de 32 64, 128 e 256 Pronto, eu fui dobrando aqui os meus números Escrevendo da direita pra esquerda Agora eu vou eliminar todo mundo que tem o 0 em cima Porque ele não vai estar valendo E vou somar apenas os números que tem o 1 em cima Os números que sobraram Então sobrou pra mim agora o 256 Sobrou o 64 O 32 O 8 O 4 E o 1 Pronto A gente já começa a perceber Que todo o número binário que termina em 1 Vai acabar sendo ímpar E todo o número binário que termina em 0 Vai acabar sendo par Uma questão pode fazer um enigma em relação a isso Agora eu tenho que somar todos esses números Não tem jeito Eu não vou conseguir escapar disso Eu vou deixar o meu 256 aqui E vou tentar somar o que faz números bonitinhos Primeiro aqui Esses dois caras aqui da 96 Se eu juntar ele com 4 Eu vou ter 100 E assim eu consigo fazer uma soma de uma maneira mais rápida Eu somo esses três caras Eu tenho 100 100 é fácil de operar O 8 e 1 Eu já vou deixar como 9 Então eu tenho 356 mais 9 356 mais 9 Vai ser 365 Pronto Então esse número binário aqui é 365 em decimal Sabe que isso pega a gente pensando né Toda eletrônica está sendo processada nesse momento Inclusive o vídeo que tu está vendo aqui de mim Em binário Todo teu celular está sendo processado em binário Toda transmissão do Wi-Fi vai estar sendo transmitida em binário também E isso faz a gente pensar se a nossa vida também não está sendo inteira Processada em binário em algum lugar Mas enfim Aqui agora a gente vai transformar decimal em binário Então esse daqui é o 160 O 160 legítimo E eu quero transformar ele em binário Então eu vou converter ele para a linguagem das máquinas Para isso eu vou de novo Adivinha Fazer ali as potências de 2 embaixo Começando pelo 2 elevado a 0 E sempre dobrando conforme eu vou indo da direita para a esquerda Então eu vou começar aqui escrevendo o 2 elevado a 0 Que a gente já decorou que é o 1 E vou dobrando sempre que eu ando aqui para a esquerda 2 4 8 16 32 64 128 Mas professor como é que tu sabe que tu para no 128 Como é que parou ali e acabou É porque eu sei que o próximo é 256 E 256 passa de 160 Então não vai ser útil para a gente Você para até onde que é o suficiente Se passar você parou Então agora eu tenho 128 para cá Da direita para a esquerda sempre 100 dividido por 2 E eu vou agora tentar descobrir quanto que é esse número binário Onde você parou sempre vai ser útil Você sempre vai precisar dele Então você precisa colocar um 1 na frente Afinal todo número binário começa com 1 Certo? Já parou para observar isso Então 1 é o meu 128 Se eu somar o 64 em cima dele vai passar Vai dar 180, 190 e algo Então eu não quero 64 Vou tentar encaixar o 32 Vai dar bem certinho 160 Então não preciso de mais ninguém Pronto, está convertido Esse número aqui é meu número binário Então 160 em binário é 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 Acabou Vamos dizer agora que você tem o número 105 Que está na sua forma decimal E eu preciso converter ele para binário De novo, eu vou escrever aqui embaixo dele Da direita para a esquerda as potências de 2 Vou começar pelo número 1 E agora eu vou dobrando 2, 4, 8, 16, 32, 64 E eu não vou escrever o 128 Porque o 128 passa de 105 Então eu já sei que eu sempre vou precisar do primeiro Eu vou precisar do 64 Se eu somar o 32 vai dar 96 Então está tranquilo Posso somar ele Até agora eu tenho 96 96, se eu somar 16 Passa desse cara, né? Dá 112 Então eu não vou querer o 16 Estou aqui ainda com o 96 Se eu somar 8 96 mais 8 é 104 Então esse cara pode entrar Agora eu preciso somar só mais 1 para chegar em 105 Então o meu número em binário vai ser este daqui Estou pegando 1 aqui para fazer a soma E completar meus 105 em binário Então 105 em binário é 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1 E é assim que eu converto Da maneira mais rápida Da maneira mais eficiente De converter decimal para binário Galera, espero que tenham gostado do vídeo É isso aí Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Falou! Obrigado!